Quero também mandar um recado aqui aos nossos companheiros e companheiras metroviários. Ontem eles tinham marcado a greve para hoje, o Tribunal Regional do Trabalho convocou o sindicato e a empresa, a metrô, para uma audiência de conciliação, fez lá duas propostas que não agradaram nenhum lado nenhum outro e, consequentemente, pediu para haver mais tempo de que se buscasse a conciliação. O sindicato, evidentemente, não tinha outra alternativa a não ser suspender a greve. Suspendeu, remarcando, para o dia 8 de julho. Nós estamos tentando fazer esforços para que o governo do Estado abra uma negociação de verdade, porque a proposta do metrô é cavernosa. A proposta do metrô retira todos os adicionais que os trabalhadores conquistaram ao longo dos últimos 30 anos. Tem trabalhador que vai perder um terço do salário, certo? É um verdadeiro absurdo. Esses adicionais, adicional de hora extra, adicional de trabalho noturno, adicional de periculosidade, são adicionais que vêm de longe, certo? Já estão incorporados no salário do trabalhador. Portanto, não é possível que eles sejam retirados. E nós queremos que o metrô abra uma negociação de verdade, não retirando direitos. O metrô está se aproveitando da legislação trabalhista, da nova lei trabalhista, que diz que os contratos de trabalho, os contratos coletivos, se encerram ao vencer um ano. Pois bem, nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados, através de uma medida provisória, que esses contratos, durante a pandemia, vão ser prorrogados automaticamente. Foi aprovado. Está na mesa do Bolsonaro para ser sancionado. Nós estamos aguardando que o Bolsonaro sancione esse projeto. Ele tem até o dia 7 de julho para sancionar ou para vetar. E esse artigo é um artigo fundamental. Por quê? Porque os trabalhadores, durante a pandemia, não têm condições de fazer pressão e de ter uma negociação justa. Então, gente, nós vamos ter que lutar para que a gente também tenha o respeito da companhia do metrô e do governo do João Dória. O governo do João Dória se diz tão preocupado com o povo e quer explorar os trabalhadores metroviários, que têm que manter o seu trabalho. É importante dizer, o pessoal da saúde está na linha de frente, mas o pessoal do transporte também está na linha de frente. São eles que estão todos os dias com milhares e milhares de pessoas entrando nas estações do metrô, comprando bilhete, passando no bloqueio, entrando nos trens. E lá estão os trabalhadores metroviários. Por isso, vamos dar todo o apoio aos metroviários e à sua negociação.